Tu vens, tu vens, eu já escuto os teus sinais A bruma leve das manchas que vem de dentro Tu vens chegando pra chegar no meu quintal No teu cavalo, cavalo, cabelo ao vento E o sol coarando, o sol coarando, as novará A bruma leve das manchas que vem de dentro Tu vens chegando pra chegar no meu quintal No teu cavalo, cavalo, cabelo ao vento E o sol coarando, as novará Tu vens, tu vens, tu vens, eu já escuto os teus sinais Tu vens, tu vens, tu vens, eu já escuto os teus sinais A voz do anjo, a voz do anjo no meu ouvido Eu não duvido, eu já escuto os teus sinais E tu vens, tu vens, tu vens, eu já escuto os teus sinais Eu vens, tu vens, tu vens, eu já escuto os teus sinais A voz do anjo, a voz do anjo no meu ouvido Eu não duvido, eu já escuto os teus sinais E tu vens, tu vens, tu vens, tu vens, eu já escuto os teus sinais Tu vens, tu vens, tu vens, tu vens, eu já escuto os teus sinais Eu já escuto os teus sinais E tu vens, tu vens, tu vens, eu já escuto os teus sinais